Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco do X1, do vaqueiro Renan Tobias e do vaqueiro Carlão Rodrigues. Essa semana o Renan estava com o pessoal da X1 Vaqueirada Brasil. E em um vídeo o Renan Tobias falou que queria aumentar, mas o valor do X1, que só era 200 mil, 100 mil de cada lado. E o Renan Tobias opinou para aumentar esse X1 para 500 mil reais, para aumentar aí 250 mil de cada lado. E de ontem para hoje a aposta ganha aí, já deu resultado. E o X1 aí está pego entre Carlão Rodrigues versus o vaqueiro Renan Tobias, valendo aí 500 mil. 200 mil aí de cada lado, o X1 aí que será muito acirrado. Dois grandes vaqueiros, que são grandes destaques aí nas grandes corridas. E esse X1 que acontecerá aí nos dias 16 e 17 de janeiro. E é isso galera, o X1 aí pegado, 250 mil de cada lado. E vamos ver quem leva melhor. Deixa aí nos comentários, para quem vai sua torcida. E é isso Vaqueirama, vou dar finalizada no vídeo. Valeu, tamo junto que é nóis. Diga aí meu chefe. E Carlão rapaz, e Carlão. Carlão se prepare viu, brincadeira acabou. Por graças a Deus eu estou 100% enjoedo. Está 100% mesmo. Fazendo igual a seu Luiz, estou 1000%. Pronto e preparado para enfrentar. E se quiser aumentar a aposta de lado? Tanto que seu patrão quiser Carlão. Ajeita aí para ele aumentar mais alguma coisa. Eu pensei que nós íamos correr pelo menos uns 250 mil de cada lado. Mas seu patrão só foi até 100. E aí a aposta ganha, ajeita aí, apai. Todo mundo conhece vocês como não tem medo, que não bota para atorar. E aí? Vamos arrochar, bora arrochar, menor aumentar para 250 cada um. Renato te chamou 250, o que é que tu acha? Eu já comecei a apostar aqui na aposta ganha, em mim e no meu parceiro Valde Xavier. Eu estou pronto, preparado e querendo. Bora arrochar. Vamos dobrar. Arrocha. Para 500. Estou pronto. Está pegado. Pegado e querendo.